O país registou em 2023 cerca de 8 milhões de casos de malária. O Ministério da Saúde avança que houve uma queda na taxa de mortalidade pela doença. O que nós notamos é a redução da taxa de letalidade em cerca de 20 a 30%. Ou seja, o risco de um doente vir a morrer caiu. E isto, portanto, verificou-se em todo o país no ano de 2023. Mas não devemos esquecer que temos um fator externo, que são as alterações climáticas. A grande pluviometria tem alterado o sistema ecológico do hábito do mosquito e nós, o que tem criado algumas dificuldades. Durante uma visita ao Instituto Nacional de Investigação em Saúde, a administradora da agência Samanta Power ressaltou que estas ações atingiram cerca de 20% da população do país. Nós fornecemos 45 milhões de testes anti-malária, fornecemos também 35 milhões de testes rápidos para malária e 19 milhões de mosquiteiros. Desde 2015, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional doou 415 milhões de dólares americanos na implementação de programas que visam combater a doença no país. Nós, através do programa de PMI, conseguimos alcançar 20% da população angolana. E também, seguido por uma solicitação do Ministério da Saúde, vamos estender também os nossos serviços a mais outras províncias onde a nossa ajuda pelo PMI é necessária. Então, com este trabalho, garantimos a continuidade do nosso trabalho, a continuidade das pesquisas e, através da ciência, nós vamos conseguir atingir o ponto de erradicação dessas doenças, da erradicação da malária e, um dia, voltarmos para Angola e oferirmos este facto. Para saudar o dia 25 de abril, Dia Mundial da Malária, foi realizado um Fórum Nacional de Parceiros contra a Malária. Este ano, as atividades decorrem sob o lema acelerar a luta contra a malária para um mundo mais equitativo e não deixar ninguém para trás.